Meu Deus do céu, que tesão que dava nesse plástico bolho, velho. É só eu que sou apaixonado de ficar estourando essas bolinhas. E aí, seus doidós. Não liga pra essa minha cara de brisada aqui, não, que é esse plástico bolho. Pelo amor de Deus, velho, você tá um minuto com o bagulho, você já virou viciado. Eu tenho que ir no psicólogo, fazer tratamento. Meu Deus do céu, eu não consigo largar esse plástico bolho. Mas essa quarentena faz isso com a gente mesmo. E outra coisa também, nós já tá tanto tempo sem encontrar ninguém, sem ficar com ninguém. Depois que passar isso tudo e todo mundo começar a se encontrar pela primeira vez, ninguém mais vai saber conversar com ninguém. Ninguém vai saber dar em cima, vai parecer que todo mundo é bebê. Imagina a cena. Pra gente lembrar da época onde a gente podia encontrar as pessoas. Eu vou jogar aqui hoje com vocês um jogo onde a gente tem que fazer de tudo pro encontro dar certo. Mostrar nossas habilidades, tá ligado? Mostrar tudo que a gente já aprendeu pra conseguir conquistar a pessoa. Você foi arranjado em um encontro às cegas com uma garota chamada Ariane. Esta é a casa dela. Ela está te esperando. Aí sim, parça. Mano, tem que ser assim, parça. Tem que chamar logo pra casa. Se você mora sozinha ou sozinho, já chama logo pra casa. Já vai sem frescura logo. Ó, Ariane aí. Ó, meu Deus. Olá, sou a Ariane. Prazer em conhecê-lo. Entre. Vamos nos conhecer melhor. Aí tem aqui as opções. Elogiar sua aparência. Dizer alguma coisa inteligente. Dizer algo engraçado. Dar-lhe um abraço. Assim, eu sim. Eu nunca vi a pessoa na minha vida. Eu tô vendo a pessoa pela primeira vez na minha frente. Véi, eu vou elogiar a aparência, tá ligado? É uma boa impressão. Você está muito bonita esta noite. Já subiu uma letrinha ali, ó. Ariane pensa que você é bacana. Ah, parça. Aprende com o mestre, pai. Oxi, mas olha o que ela falou. Aposto que você diz isso para todas as garotas. Isso é bom ou é ruim? Porque ela tá me achando um cara bacana, mas ela falou que eu falo isso pra todas as garotas. Beijá-la ou ler um poema? Peração, vamos logo beijá-la. Vamos dar com um beijão, tio. Mulher gosta de atitude. Então vamos. Eita, louco. O que foi isso? Oxi, um beijo, filha. Não sabe que é um beijo. Tá seco, tá grosso. Não pude me conter. Você é tão bonita. Se nós vamos para a cama juntos, temos de começar de algum lugar. Eu só queria testar se nossa história livre é a roupa de... Quem é que fala isso, mano? Eu vou falar que eu queria quebrar a tensão, porque é verdade, né? Só queria quebrar o gelo. Nossa, parça, agora que eu fui ver, eu tô aqui do ladinho aqui no sofá com a Ariane, ó. Ai, meu Deus. E aí, ele ali... Sai daqui, seu demônio, morre. O que quer dizer com quebrar o gelo? É, já que no final da noite vamos voltar pra cá, né? E então terá toda aquela tensão, já que nunca tínhamos nos beijado antes. Isso é verdade. E eu nunca saberei quando tomar iniciativa ou algo do tipo. Ó, inteligente. Eu fui inteligente, hein? Então vamos nos beijar agora e acabar com isso. Já foi, parça, pera aí. E depois vamos comer. Vamos dirigir de... Digerei a comida. Aí ela falou, entendi. Aham, bem esperto. Eu vi Ani Ró também a propósito. Não sei que diabo é isso que ela tá falando. Aí eu falei, fico contente que você entendeu. Vamos lá, então. Ó, ó, aqui, ó. Ariane pensa que você é engraçado. Ha, parça. Aí ela falou, você é muito gentil. Obrigado. Então, o que vamos fazer essa noite? Muito sexy. Você é meu convidado. Deixarei você decidir. Opa! Vamos ligar uma música? Vamos ver que música que ela tem aí. Vamos ver se ela tem uns funk. Ok, vamos dançar. O que pudemos dançar? Tem funk? Coloca um MC Long. Aqui, ó, as músicas dela, ó. Rock, jazz, romântica e samba. Ela não tem funk. Então vamos colocar uma romântica, né, parça? Pra já entrar no clima, tá ligado? Mais uma música lenta. Não fale, apenas me abrace. Eita. Vamos beijar de novo, né? Você sabe como deixar o clima romântico. Oh, Ariane, Ariane. Ele tá falando com o pai, né, parça? Aqui agora. Inclinar e beijar o pescoço. Eita, louco. Falei pra beijar o pescoço, cara, meter uma mãozona. Que que é isso, velho? Faz isso não. Ó, Ariane pensa que você é sexy. Ela gostou, então. Entendi. Aí sim, é, né? Beleza, vamos ir pra outro lugar? Vamos para a cozinha, vamos para o quintal. Vamos voltar pro sofá. Vamos lá pro quarto, tá ligado? Ficar juntinho. Já meti a mão no peito. Ela já gostou. Quer ir pro quarto? Hoje não. Oxi, oxi, Ariane, Ariane. Que? Desculpa, mas o quarto está... Que? Oxi, tem o quê? Fia, tem o quê no seu quarto, mano? Tá escondendo droga, filha? Eu vou chamar a polícia pra você, mano. Meu Deus, mano, que mina doida, velho. Com certeza veio por causa daquela mão no peito, velho. Cara, que cara louco, velho. Mano, do nada o cara... Mano, tem... Mano, que caralho. Então, galera, eu fui pra minha casa, eu já conversei com a Ariane pelo WhatsApp, ela já me desculpou, eu falei que aquilo foi um erro, aí eu resolvi tentar de novo. E ela aceitou. E dessa vez eu vou fazer tudo do jeito que eu fiz, mas eu não vou tentar evitar de beijar o pescoço dela, porque o cara, ele é um assediador. Aí vamos dançar de novo, liga a romântica de novo, mas eu não vou tarar ela. Beijá-la enquanto dança, beijar tá ótimo, beijar já tá bom, já foi demais. Opa, nossa! Vamos ir pra outro lugar já, já. Eu não tarei ela, tá? Eu não dei uma ditarada. Eu não fiz nada de errado. Vamos pro quarto, vai. Hoje não! Ô! Cara, que isso? Ariane, meu Deus! Vem, o que você tem nesse seu quarto? Cara, meu Deus! Meu Deus, vem! Tá escondendo o quê aí, mano? Tô usando droga no quarto, não é possível. Meu Deus! Então, galera, eu conversei de novo com a Ariane, eu falei, vamos lá, a gente precisa se resolver, eu não sei o que tá acontecendo, e ela aceitou de novo eu ir na casa dela. Mano, essa menina deve estar de saco cheio já de mim. Aí eu fiz tudo certinho, tudo do jeito que eu já tinha feito, porque, mano, eu acho que o problema dela é o quarto, cara, é o quarto. Eu não vou ir no quarto por enquanto, mas, cara, uma hora ela vai ter que me levar lá, velho. Sério, eu tô muito curioso pra saber o que ela tá escondendo naquele quarto, mano. Então, ó, vamos dar um rolê e ficar bem loucão, vai. Claro, tem um parque aqui perto, podemos ir. Não, filha, vamos pro bar, vamos pra balada, vamos enchar a cara, fica... Tá, vamos no parque. Ele fica a uma quadra daqui. Lá tem um playground, uma quadra de basquete e uma linda fonte. Você quer o quê, filha? Quer jogar basquete? Que quê? Não tô entendendo esse rolê que você quer fazer. O parque é bem tranquilo à noite. Parece que somos os únicos aqui. Olha só o balanço. O que? Basanço. Nossa. Dar em um empurrão. O que é isso, cara? Ele quer matar a mina? Pegar outro balanço. O dar empurrão. Olha as ideias do cara, mano. Esse cara, eu acho que ele é maníaco, né? Por si. Nooooh! Quase caiu de cabeça no chão, velho. Lembro de fazer isso o tempo todo quando era criança. O trepa-trepa. É outra coisa favorita da gente. Que infância é essa que essa mina tá tendo, velho? Ainda sou boa nisso. O quê? Trepa-trepa? Você ainda é boa? Não, vamos pedir uma demonstração pra ela. Ó, Ariane. Não acha que você é engraçado. Oxi, o que eu fiz? Eu só pedi uma demonstração, velho. Isso é muito sem graça, amigo. Não consigo fazer algo chique. Não consigo segurar as barras com as minhas pernas usando jeans. Tá bom? Então não faz, ué. Tá seco, tá grosso. Eita, cara. Tá tirando a roupa no parque? Chega de brincar no playground. Vamos voltar. Para onde vamos? Ah, mas já voltou pra casa? Não, eu queria beber. Fica louco. Vamos pra cozinha, vamos ver se tem alguma bebida lá. Claro, vem comigo. Pedir pizza para o jantar. Pegar vinho para beber. Aí sim. Tem algo para beber? What? What? What the fuck? A mina virou gringa agora. A mina tá falando inglês. Como assim? Sir, I got some wine. A mina do nada começou a falar inglês, parça. No meio do bagulho. Ariane, pega uma garrafa de vinho e serve uma taça a vocês dois. Vem mais vinho. Vamos beber mais. Vamos ficar louco. Ó, vamos beber mais um pouco e a gente pede uma pizza. Vamos ficar louco. Ó, balta demais. Nada de... Nada bom. Foi só três taças. De vinho ainda. Se fosse corote, você já estava caindo. Segui lá até o banheiro e esperar por ela no corredor. Vamos esperar, velho. Se eu ouvir alguma coisa, eu... Vai dar pt. Oxe! Ela desmaiou com três taças de vinho, parça. A mina tomou três taças e já caiu na cama, parça. Que mocinha, velho. Isso aí é louco. Essa Ariane é mó estrante. Não gostei dela, não, velho. Então é isso, seus doidos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se você gostou, cara, não esquece de deixar um like aqui embaixo pra me ajudar. Sai compartilhando também esse vídeo no seu WhatsApp, sabe? Pra todo mundo que você acha que vai gostar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Comenta aí também o que você achou desse encontro maluco aí. Falou, cara.